A cidade de Pilões deu o pontapé inicial para a rota cultural Caminhos do Frio, que neste ano traz uma novidade especial, uma rota gastronômica que integra 10 municípios paraibanos, envolvendo quase 160 mil residentes. Com a criação de novos roteiros, os novos empreendimentos estão surgindo. Então aqui em Pilões, por exemplo, foram surgindo mais de 10 pousadas em um ano. Nós temos 12 pousadas, quase 100 leitos. Então as cidades pequenas estão se preparando bem para o turismo. E esses roteiros que foram criados como a Rota das Flores estão movimentando muito bem a economia local através do turismo. A rota inclui as cidades de Areia, Pilões, Matinhas, Solânia, Alagoa Grande, Remígio, Alagoa Nova, Borborema, Serraria e Bananeiras. A iniciativa não apenas reaviva as tradições artísticas e culturais, mas também valoriza a gastronomia local, com destaque para os engenhos tradicionais e a famosa cachaça da região. É cultura e essa cultura que vem movimentando o município no turismo, tanto no turismo como na cultura. É muito importante. É uma festa que é gente todas as noites na cidade, mesmo com as oficinas locais, mesmo com os artistas locais da terra e com as atrações principais, além de rapel, trilhas ecológicas, visitação nos antigos engenhos, nas cachoeiras. E tudo isso é beleza, né? E para a nossa cultura. A rota Caminhos do Frio também resgata um movimento armorial, uma vertente artístico-cultural que surgiu na década de 70 e valoriza as artes populares nordestinas. O Caminhos do Frio é um evento que vai se consolidando no calendário turístico nacional ao longo dos anos, vem se fortalecendo. O Brejo Paraibano, esse polo turístico, é modelo nacional de governança e o governador João Azevedo tem uma sensibilidade muito grande para essa região, com investimentos, sobretudo, em infraestruturas de acesso para que o Brejo fique cada vez mais seguro e acessível. O Caminhos do Frio é essa estratégia importante que a cada ano se fortalece e amplia o número de turistas aqui no Brejo Paraibano. Estão prontas para receber turistas e moradores para uma celebração que mistura cultura, história e sabores únicos. Estão prontas para receber turistas e moradores e não se fortalece